O lançamento do programa InovaGin aconteceu por meio de uma live nas redes sociais da Prefeitura de Goiânia. Nós acompanhamos a transmissão que falou sobre como vai funcionar o projeto, focado em inovação e empreendedorismo. Hoje praticamente todos nós carregamos um computador na nossa palma da mão. Nesse sentido, e buscando a inclusão digital da nossa população, o prefeito Rogério Cruz determinou que a Secretaria providenciasse esse programa que nós estamos lançando hoje, buscando auxiliar a nossa população a fazer uma transformação na sua vida profissional. Os cursos são online, de graça e tem ênfase em tecnologia e modelos inovadores de gestão. Além das aulas, os participantes vão poder contar com treinamentos com especialistas. A primeira turma já está fechada, começa na próxima segunda-feira e é voltada para as mulheres. São quatro módulos, desenvolvimento pessoal, atendimento ao público, finanças, marketing e mídias sociais. O objetivo desse projeto do InovaGin é ajudarem as mulheres a se capacitarem para retornarem a um mercado de trabalho mais qualificadas. O InovaGin é uma oportunidade e uma esperança para garantir às mulheres o sustento de suas famílias e também a muitas de saírem do ciclo de violência que são submetidas, pois dependem economicamente do seu agressor. Depois do curso direcionado às mulheres, outros já estão sendo planejados pela prefeitura. Em breve, datas e temas serão anunciados. Vamos lançar nos próximos dias uma série de atividades com esse objetivo, qualificar e fomentar o empreendedorismo.